Beleza, vou ler um trecho aqui do livro agora dos irmãos Kramasovs de Fyodor Dossoyevks Uma conversa entre o Ivan e o Aliótica Vê meu caro, no século XVIII houve um velho pecador que declarou que se Deus não existisse seria preciso inventá-lo E o homem realmente inventou Deus, e o estranho, o surpreendente não seria o fato de Deus realmente existir O que, porém, surpreende é que essa ideia, a ideia de necessidade de Deus, possa ter subido a cabeça de um animal tão selvagem e perverso como o homem Por ser ela tão santa, tão comovente, tão sábio e tão honrosa ao homem Quanto a mim, há tempos que decidi não pensar na questão, foi o homem que criou Deus ou Deus que criou o homem? É claro que não vou ficar examinando todos os axiomas que os rapazinhos russos de hoje formulam a esse respeito Todos derivados de hipóteses europeias Pois o que lá é hipótese num rapazinho russo se transforma imediatamente a axioma E não só nos rapazinhos, mas talvez até em seus professores Porque até hoje os professores russos são muito a miúde, esses mesmos rapazinhos russos É por isso que eu omito todas as hipóteses Qual é o nosso objetivo neste momento? O objetivo é que eu possa te explicar o mais depressa a minha essência Ou seja, que pessoa sou eu em que acredito e em que alimento a esperança, não é? Por isso te declaro que aceito Deus com franquisa e simplicidade Mas eis, entretanto, o que preciso ressaltar se Deus existe E ele realmente criou a Terra, então, como é de nosso conhecimento absoluto Ele criou com base na geometria ecleodiana E criou na inteligência humana apenas com o conceito das três dimensões do espaço Por outro lado, houve, e até hoje, geometras e filósofos Inclusive dos mais notáveis, que duvidam de que todo o universo Ou em termos mais amplos Todo o ser tenha sido criado unicamente com base na geometria ecleodiana Ele se permite, inclusive, a fantasia de que duas paralelas Que segundo Euclides, jamais poderão encontrar-se na Terra Talvez venham-se a encontrar-se em algum lugar do infinito Eu, meu caro, resolvi que se nem isso consigo compreender Então quem sou eu para entender o que toca a Deus? Reconheço humildemente que não tenho nenhuma capacidade de resolver tais problemas Minha inteligência ecleodiana, terrena Portanto, como iríamos resolver aquilo que não é deste mundo? Aliás, eu também te aconselho a nunca pensar nisso, amigo Heliótico E menos ainda a respeito de Deus Ele existe ou não? Todas essas questões são absolutamente impróprias para uma inteligência criada Apenas com a noção das três dimensões Portanto, aceito Deus E não só de bom grado, como além disso Aceito também sua sabedoria e seus fins Que não são totalmente desconhecidos Acredito na ordem e no sentido da vida Acredito na harmonia eterna Na qual nós todos nos fundiremos Criando o verbo ao qual aspira o universo Que também está em Deus E é o próprio Deus, etc, etc E assim sucessivamente No sentido do infinito A esse respeito, muitos já se inscreveu Parece que estou no bom caminho, não? Pois bem, imagina que o resultado definitivo disso É que eu não aceito este mundo de Deus E mesmo sabendo que ele existe Não admito-o absolutamente Não é Deus que eu não aceito, entende? Isso, é o mundo criado por Ele O mundo de Deus Que eu não aceito e não posso concordar em aceitar Faço uma ressalva Estou convencido como uma criança De que os sofrimentos vão te cicatrizar e desaparecer De que toda injuriosa comédia das contradições humanas Desaparecerá como uma miragem deplorável Como uma invencionice e torpe De uma inteligência humana e euclidiana fraca E pequena como o átomo De que, enfim, na consumação do mundo No momento da eterna maneira Acontecerá e aparecerá algo tão precioso Que passará a todos os corações Para suavizar todas as indignações Para redimir todas as perversidades dos homens Todo o sangue por eles derramados Chegará para que seja possível Não só perdoar Como também compensará Tudo o que aconteceu com os homens Oxalá, oxalá Tudo isso acontece e se revele Mas eu não o aceito nem quero aceitar Oxalá, até as paralelas se encontrem E eu mesmo o vejo Verei e direi que se encontrarem Mas ainda assim não aceitarei Eis minha essência Eis a minha tese E assim ficou pronto Que é isso aí? Vamos lá A gente se vê e aí E aí